Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje viemos fazer uma visita da família do Muluga. Estamos indo aqui na Casa da Barriga. Estamos passando aqui agora, mas não tem ninguém. A gente vai seguir para a Casa do Muluga. Vamos lá! Estamos aqui com a nossa amiga Ana Colatino. A nossa guia. Ela vai ensinar o caminho aqui para a gente chegar lá. Vamos ir para a Casa da Muluga, né? É, isso aí. Vamos lá! Vamos embora, né? Vamos embora! Está perto de chegar. E agora... Ana, o que é que nós fazemos? É aquela ali, a Casa da Muluga. Vamos chegar lá. Tem certeza que tem quatro aqui. Ele está na porta. Ele já está na porta. Pensei que tu estava... Eu já estou esperando. Eu pensei que tu ia se embaralhar aqui, Ana. Quatro casas tudo juntas. É. Mas eu vi que ele já estava na porta, né? Aí foi fácil. Foi mais fácil ali de achar. Foi mais fácil. Estamos chegando aqui na Casa da Muluga. É, pode chegar. Está o Vitor aqui. Natália. É. Aniele. E falta Marinês, né? É. E Marinês aqui, ó. É isso aí. Então está chegando aqui... Ana. É, gente. Vemos aqui. Suzana. Ele veio trazer as lembranças aqui para a Muluga, né? E a gente veio fazer um bolo, né? É. E o bolo é de que mesmo? De laranja. Está no canal de Muluga. Vai estar lá, né? É. Está aqui Neide. Miele. Finalmente a gente caminhou aqui, acho que o quê? Uns 20 minutos. Descero é logo ali. Descero é logo ali. É logo ali. Meu Deus Jesus Cristo que caminhou tão longe. É que é a vinda porque é esse brinha dele, né? Mas agora quando a gente for voltar é melhor que é na descenda. É na descenda e é mais rápido, né? É. Mas é bom fazer umas caminhadas. Ô, Muluga. Descendo todo, Santa ajuda, né? É. É verdade. Então finalmente estamos aqui na Casa de Muluga. É. Depois a gente gravar mais, né? Isso. Bom pessoal, já estamos indo embora. Já fizemos o bolo aqui. Já comeu. Já tomamos café. Já provamos o bolo de Natália. Não foi? Foi. E vamos lá agora. Vamos pra casa agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E fretar, né? A estradinha de volta. Vamos pra mim agora. Eu sou o bolo. Quero comer, né? Muito obrigado a você. Valeu, Muluga. Valeu. Primeira. Tchau, tchau.